Olá, bem-vindos a mais um Palavares. Hoje o nosso programa vai centrar-se num ingrediente principal que são as lentilhas e vamos fazer um arroz egípcio com lentilhas. Então, vamos começar aqui a preparar o arroz. Vamos botar aqui a cebola picada, o alho inteiro e a folha de louco. Com um bocadinho de azeite. Este arroz é servido com uma espécie de cebolada em cima, por isso é que nós temos aqui a nossa cebola partida aos gomos. Vamos fazer aqui neste tetechinho à parte. Vamos fazer o arroz. E mexemos. Deixamos aqui um polver. Juntam também as lentilhas. Deixamos um bocadinho de louco. E temperamos. Com sal. Canela. E cominhos. Deixamos aqui. Para fritar um bocadinho. Vamos preparando a nossa cebolada. Então, mais uma vez, pomos azeite. Um bocadinho mais. Então, isto já está a ficar. O nosso azeite também já está aqui. Vamos colocar no ponto. Pormos a cebola. Também vai ficar aqui. Tem um bocadinho brando. A lourar. Aqui também temperamos sal. Com canela. E cominhos. Esse prato é relativamente fácil de fazer. É delicioso. Vamos mexer aqui. Que está aqui. Na quichaninha. Já começa a cheirar. Aqui o arroz. Já está a cheirar altamente. E agora vamos juntar. A chave na vaga. A chave na vaga. A chave na vaga. Mexemos bem. Para que o arroz fique completamente aberto. E... E... E repartamos. Entretanto. Estamos mexendo aqui a nossa cebola. Produzendo o ombro. A chave na vaga é a lourar. Temos que ter cuidado para não queimar. Não deixar queimar a cebola. Apesar dela bufim. Ficar com o aspecto castanho. Mas não é de queimado. É da canela e dos cominhos. Vamos deixar agora. Então. No lume brando. Nosso arroz também já está a cozer. Esperamos uns 15 minutos. E vai ficar pronto. No fim. Vamos pôr o arroz. Dispor numa travessa. E por cima. Pomos a nossa cebola crocante. Espero que tenham gostado desta receita de arroz egípcio com lentilhas. E que a experimentem em casa. E até ao próximo Colabás. Transcrição e Legendas Pedro Negri